Se patou na mesma noia vários dias Tretado com a minha tia Porque ela me viu na pia Dando uns beijos de língua na minha prima Nesse rim Aí, então, vamos começar o freestyle É desse jeito devagarzinho Vamos fazendo o nosso baile Tranquilão aqui contra o Dante Geralt tá ligado tu no mic Não passa de ignorante Porque eu vou no sapatinho Dante pegar o mic é mais falso do que o Nate Mulin Não dá pra entender, moleque, tu se aposenta Tua rima mais falsa que passagem a 1 em 50 Não dá pra entender, é o Dante, moleque, meu papel Você tá no inferno, sua orelha tá no céu Não dá pra entender, eu vou te gastando Mostrando na rima Tranquilé, desse jeito eu tô trampando Eu me sustento e você vive aí e curte o momento Só vai te dar dinheiro de passagem Porra, mó viagem pra tu chegar aqui e fazer igual um covarde Aí, eu fiz freestyle de vagabundo Deu dinheiro de passagem, vai lá filho Tira o otário do mundo Eu vou te matar, moleque Tranquilo assim que eu vou fazer no tranquilão É no bubbo, no clap Tu sabe, moleque não se imprometa É um olho no Deus, tranquilo E o outro olho no capeta Não dá pra entender, tá daqui, Dante Vou fazendo assim, tranquilo Tu falou que eu sou iniciante Mas tá tranquilo, moleque, mando no improvisado Os iniciantes deixam os velhos aposentados Tá ligado, eu venho fazendo Tranquilo, moleque Na rima, mano, eu tô desenvolvendo Por quê? Deixa eu te explicar Acabou a sua hora, moleque Agora eu sou o titular É que pega aqui, molequinho Tranquilo que esse style E vamos fazendo assim no sapatinho Tu sabe, aqui que eu sou sagaz Ele é velhinho A pipa do vovô não sobe mais É que pega aqui, é Dante Ele tá iniciante Mas acaba contigo, seu ignorante Tranquilo, não improvisado Meu nariz chegou primeiro Suave, só tava adiantado Eu tô te dizendo Enquanto eu tô rimando Tu tá procurando o demo Tá ligado? Você quer freestyle, quer tranquilo Você tá ligado? Eu não botei no pezão Qual é o vesgo? Está procurando, não tá achando Tá ligado? Você come trabeco Missão impossível é tu ver o papo reto Agora eu vou te gastar Tava procurando o demo Achei seu nariz no fundo do mar Eu tô te gasto Eu fui louco rap Tu sabe que eu vou chegando Eu sou devasto Porque essa é a disciplina Eu voto no pezão Mas acho que ter filho da Marila Eu tô te gasto Eu fui louco rap Na hora, moleque Se eu te devasto Vou fazer um rap no sapato Tá ligado, neguinho Que eu vou fazer Acho que eu sou rato Porque minha rima continua Não vi o papo reto Eu sei Seu nariz tava no meio da rua Por que? Ai, não vi de carro Isso é o nariz Parece um guarda-chuva de cigarro Por que? Dejeito aqui, neguinho Tu sabe que esse é meu baile Por que? Aqui não tem nem nunca É o que isso redentou Seu nariz é maior Do que o pão de açúcar Por que? Esse nariz é muito grande Essa meleca é um bonzinho Mas essa meleca vai desenvolvendo Vou tirar o moleque Eu vou fazer ela Aí vou desenvolvendo Por que? Deixa eu te explicar Dá uma narigada aqui, neguinho Que meu olho volta por lugar Não tenho nem muita ideia Mas na moral, você ganhou Porque você trouxe a sua plateia Mas tranquilo Eu sou o Chico Skate Sabe quase é de inicial Mas a sua prima gosta mesmo É do meu leite Vê se eu sabe disso Sem compromisso Se liga no meu papo Eu vou te falar Quem está ali mandando No meio do nada Se liga que eu vou te matar Ó, vê se eu te explicar Que eu tô com muita humildade MC que só copia Você não tem originalidade Otário Na rima eu sou tipo seu rei Cê quer vir batalhar MC Johnny não MC replay Só fica copiando O rima dos amigos Tem que entender moleque Assim então que eu sigo Tu quer me gastar Mas aqui não tem apelo Eu tô achando É que a MC Ai que acordou o cabelo Como isso faz É na batalha Não tem falha Moleque Eu represento o nego até que malha Tem que entender que a minha rima não é roxa Eu vou pro Racionais Vou ganhar uma cortezinha Em cima do trouxa Isso que é folícia elevada Tem que entender moleque Eu vou fazendo a minha rapaziada Tem que entender que eu faço a minha elevada Pistole bolando Que eu faço No meio do nada Tu só repete isso A grande compromisso Tem que entender neguinho Que eu faço assim Tu sabe disso É Tô Racionais Ó Ai É Racionais mano Eu não quero foma É Racionais porque ele é filho do Jefinho Com o nego drama Mano Ai minha rima que é bacana Tá ligado que eu faço assim que ela é insana Tem que entender Comigo cê dá pânico Você parece até um sabonete de mecânico Moleque Desse jeito Ai que é freestyle Eu sou preto que é beck Não tem preconceito Tem que entender Essa é a minha sina Primeiro MC que tem patrocínio da guanitina Moleque a sina é nordestina Ai eu faço assim porque tu sabe que é minha vida Mano Eu vou gastar em outro gen Meu olho é torto Tá tranquilo Seu dente é muito torto também Tem que entender isso Que tu quer me gastar Tem que entender moleque É assim que aqui que eu vou improvisar Eu tenho muito rap na veia Sua boca é igual essa roda Mano Ela tá cheia Ai Assim que eu peço Como é que pode entender moleque Seu dente tem excesso Vou fazendo assim que é diferente Seu dente é igual a marinha Tá com excesso de contingente Ai meninho Agora você perde Olha se ele tá aqui Mas o seu nariz Tá lá na uerde Saudade Eu vou fazendo assim Desse jeito No brigo e no clap Agora ninguém vou te improvisar Olhei pra sarro e pro bar O seu nariz tava nos dois lugares Eu vou fazer o seu gosto Que gosto Correve Me rouba Se aquilo moleque Que eu sou de baixo Que sabe que Eu sou freestyleiro Eu cheguei aqui Com um bataleguinho Seu nariz chegou primeiro Não dá pra entender É só Eu vou fazendo assim Tô violando Eu sou melhor Não sou pior A gente vem fazendo a rima boa Ele joga a mão pra cima Tu sabe que eu não tô à toa Neguinho Assim que eu tô genio Botou seu nome na batalha Mas botou o nariz também Ai É batalha sem segredo Quatro por quatro nada Tu quer mudar porque Cê tá com medo? Não dá pra explicar Neguinho Agora namorado Tu sabe que Eu vou improvisar Não dá pra entender Minha rima rara Primeiro homem que eu vejo Que tem um genital na cara Como que é isso? Sem compromisso Neguinho Eu faço rap desse jeito Que eu não sou omisso Olha só Moleque sem safarça Eu sou do macaco mesmo Mano Bato no peito Pela minha raça Tem que entender Mas só sem caos Barra sua boca Pra falar de alguém Que tem minha cor Otário Porque eu vou ser franco Mesmo você sendo preto Você envergonha Até os brancos Eu só vou entender Parabénor Eu te gasto no proceder Você não quer ninguém não É porque ninguém Que quer você Eu vou gastando assim Na moral Eu não tenho fulho Você falou que a minha cara É igualzinho bagulho Na moral Assim no sapatinho Eu sou cagulho mesmo Porque até prima Bota a boca em mim Na moral Assim me acende Vou fazendo assim Tranquilo Moleque Agora tu se rende Falou pra caramba Assim na moral Que é opaco Na moral Assim eu vou gastando Assim otário Por que? Moleque assim Meu rap não é opaco Todo mundo me odeia Porque eu sempre Unido os fracos Veste o pedaço Aí eu chego E animo a baile Você não é competente Pra me ganhar Na batalha Só de freestyle Chegou a visão Que rima aqui Pá hora Pega Bate de frente Comigo Você chora Porra Na moral Eu já falei Chama o moleque Você não é notórios Big Você é notórios Black Seu corpo é maior Do que o modelo aéreo Espacial Te mostra Bateu Você vigilaça E seu olho igual O ginoflex E ambulância Melhorou 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 A ambulância Tá levando Primeiro caso De rebola Não entendi A rima já se prepara Eu sou só que a minha Que é o caminho de capivara Isso é o caminho de rato É o caminho de capivara Eu não vendo o caqui Tá tranquilo A capivara Dá só que eu passo aqui Se ligar com o parceiro Mano improvisada Se liga meu parceiro Não perdendo a levada Não perdendo a levada Minha rima é improvisada Só pra fazer o caminho Então eu pego a enxada É do tempo É do tempo Você tá me mandando Vamos só Camino Sabatinho Se você é meu camarada Ele se fila com o apago Você tira a meleca Com a porrada enxada Se liga quando você é meu cavalo Você tirou do nariz E a meleca aprendeu a fazer rima Tá ligado Samurai nunca dá trégua O nariz de Orochi É a fabricada Amoréba A moeba É a meleca A moeba Deixa eu te falar É com a minha moeba Aqui sua prima vai brincar Isso é um barulho liso O primeiro africano Que tem o cabelo liso Se você fazia uma pateira Uma rima imprensa Não é a fábrica da moeba É a fábrica da mal prensa Se liga meu parceiro De março na levada Manda no cristalho Igual o parceiro Nunca te apressa A namorar o maru Que ocupa o meu papel Você fabricou a moeba E ele pensou que era gel Com essa coisa da fazenda Tá ligado É o meu parceiro Desse jeito Ele tá se desenvolvendo Tudo grato Mano Aí Não sei se tu percebeu Gaspar e deu o papo Que o vídeo é só eu Representando sempre os cariocas Pode chegar Aqui foca E não faz fofoca Entendeu? Eu não quero troca Imagina a quatro foca Que tu inventando Tinha alguém Era fofoca Como se fosse em inglês Já tá R&J Tem o papo Eu tenho até no japonês Pra todos vocês Mano Improvisado Não tô nem ferrujado Quem não é vesgo Não é lembrado Pode procurar Doze novo Pode chegar Assiste Compartilha lá Essa é por merchan Um salve pra rapaziada Um salve até por mano Por mano Não